Bem-vindo ao mundo do chat GPT, onde 97% dos usuários estão presos no modo iniciante e não sabem como aproveitar todo o seu potencial. Hoje, passaremos por algumas técnicas que o ajudarão a levar suas habilidades no chat GPT a um nível profissional. Essas estratégias o auxiliarão a maximizar o valor dessa ferramenta para sua produtividade em até 8 vezes. Após assistir ao vídeo, convidamos você a compartilhar suas próprias dicas e truques na seção de comentários abaixo. Adoramos ouvir de você, então não deixe de deixar um comentário e nos contar o que funciona melhor para você. Agora, vamos começar! Técnica número 1. Torne-se um especialista. A primeira técnica é pedir ao chat GPT para se tornar a pessoa mais ideal possível para responder a sua pergunta. Por exemplo, se você é um experiente profissional de marketing de uma empresa classificada pela revista Exames e formado na USP, você pode pedir ao chat GPT para ensiná-lo a criar conteúdo que convença investidores a investir na carteira de startups de IA da sua empresa. Ao fazer isso, ele responderá a sua pergunta como essa pessoa, da melhor forma possível. A segunda técnica é tornar seus prompts flexíveis e abertos. Ser criativo é a chave para desbloquear o verdadeiro potencial criativo do chat GPT. Em outras palavras, a excentricidade é onde o verdadeiro valor se esconde. Você pode pedir ao chat GPT para escrever um artigo sobre empreendedorismo, explicar marketing usando cinco adjetivos formais, dar ideias únicas para cursos online sobre IA ou criar um discurso inspirador sobre negócios ou um discurso motivacional. A diversidade de possibilidades é vasta e está ao seu alcance. Técnica número 3 Ensine seu estilo de escrita Outra técnica é alimentar o chat GPT com seu próprio conteúdo e depois pedir a ele para produzir um texto no seu estilo, mediante um prompt personalizado. A inteligência artificial é extremamente boa em perceber coisas que você não percebe. Por exemplo, você pode pedir ao chat GPT para analisar o teor, estilo e interpretação do seguinte texto e, com a ajuda do processamento de linguagem natural, criar um prompt para escrever novos artigos no mesmo teor, estilo e interpretação do texto original. Técnica número 4 A próxima técnica é pedir ao chat GPT para personificar um escritor específico. Se você não quiser que ele personifique e reproduza sua própria escrita, ele pode adotar outros escritores. Ao personificar outros escritores, é a forma mais simples de fazer com que o conteúdo do chat GPT soe menos genérico. Por exemplo, você pode pedir ao chat GPT para escrever um pequeno ensaio sobre as partes mais essenciais da escrita no estilo de Guimarães Rosa ou Carlos Drummond de Andrade, ou ainda uma reflexão filosófica inspirada em Clarice Lispector. Técnica número 5 Aproveitar o brainstorming avançado A quinta técnica é pedir ao chat GPT para gerar tópicos a partir de novas perspectivas. Pedir ao chat GPT para gerar tópicos é fácil, mas suas ideias comuns são muito genéricas. Como alternativa, peça que ele explore um tópico estabelecido a partir de novas perspectivas. Por exemplo, você pode pedir para ele desenvolver novas ideias e perspectivas sobre o tema de Por que comunidades gratuitas são melhores do que newsletters gratuitas? Priorize ideias não convencionais e criativas acima de tudo. Técnica número 6 Escrever conteúdo com a audiência em mente A sexta técnica é informar ao chat GPT sobre o seu público. O chat GPT não tem ideia de quem é seu público, a menos que você o informe. Seja direto e obtenha um conteúdo muito mais relevante e útil para você. Por exemplo, você pode dizer ao chat GPT que seu público são escritores freelancers de todas as idades que estão preocupados com a possibilidade de aíá substituir suas posições. Técnica número 7 Criar conteúdo em diferentes formatos Outra técnica é pedir ao chat GPT para produzir conteúdo em praticamente qualquer formato que você desejar. Pontos numerados, trechos de texto de tamanho de tweet, esboços e até mesmo arte ASI. Por exemplo, você pode pedir ao chat GPT para criar um esboço sobre o tema de como usar playlists dedicadas do Spotify para aumentar o foco em seu trabalho, listando as principais ideias, ramificações e sub-ramificações. Técnica número 8 Desafiar a sabedoria tradicional A última técnica é pedir ao chat GPT para desafiar as concepções prévias dos leitores. Esta é a maneira mais segura de garantir que seu conteúdo se destaque verdadeiramente da multidão. Ao pedir ao chat GPT que lhe forneça conteúdo que desafia as crenças de seus leitores e contradiz a visão predominante sobre um determinado tópico, você pode criar conteúdo provocativo e envolvente. Por exemplo, você pode pedir ao chat GPT uma discussão sobre como a IA mudará o mundo e solicitar que ele escreva um esboço de conteúdo que desafie crenças e contradiga a visão predominante sobre o assunto dado. Isso é tudo para o nosso vídeo sobre como usar o chat GPT como um profissional. Esperamos que você tenha achado essas técnicas úteis e que o ajudem a desbloquear todo o potencial do chat GPT. Lembre-se de experimentar nos prompts, estratégias diferentes para descobrir o que funciona melhor para você. Se você gostou do vídeo, por favor dê um like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo como este. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.